E aí, o que nós estamos fazendo aqui? A gente parou aqui por quê? A gente ficou sabendo que o Vacari mandou o Vitão ir embora. Tem uma história triste, o Vitão... A história é triste, não é? A gente tá rindo, mas a gente tá bêbado, não é? A história é triste, a história é triste. O Vacari mandou o Vitão ir embora, mas o Vitão não queria ir embora de Vegas, não é? E aí... Arrumou um trampo aqui? Arrumou um novo trampo. E aí a gente encontrou o Vitão aqui nas ruas de Vegas, fazendo um bico de dealer. Esse é o joguinho, esse joguinho. Imagina quanta gente tá batendo de caixinha. Esse cara... Grita pra ele fazer um tchau aí. Cris! 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 Cris!